A Médis tem vindo a fazer ao longo dos anos um percurso no ecossistema da saúde em Portugal. Nós já temos muitas pessoas que confiam na Médis para assegurar a sua saúde e não podíamos deixar de estar presentes nesta causa, que é uma causa que afeta muito as mulheres portuguesas e que, como nós sabemos, hoje em dia já são mais de 6 mil novos casos de cancro da mama em Portugal. E, portanto, a Médis deveria estar presente nesta causa também para apoiar e para dar reforço àquilo que se está a tentar fazer com o cancro da mama, que é, sobretudo, apostar na prevenção e na detecção por causa da doença. Para nós é muito importante, porque, efetivamente, dentro desta patologia cancro, o cancro da mama é mais frequente. Por isso é muito importante estarmos associados e passar a mensagem para os nossos clientes que os seguros existem exatamente para prever este tipo de situações e que se nós conseguimos, no fundo, ter uma prevenção melhor, provavelmente conseguimos que a taxa de incidência seja bastante menor. É muito importante estar presente, apoiar, apoiar através da prevenção também. E a prevenção também passa muito por um estilo de vida saudável, através da prática de exercício físico e é isso que estamos todos aqui a fazer hoje. A Médis, querendo ser o seu parceiro pessoal de saúde, tinha que estar presente, naturalmente. Acho que vão sentir esse apoio, vão sentir que estamos presentes e vão sentir que estamos presentes numa altura que é fundamental para todas nós, no fundo. Bem, esta é a 6ª edição e é definitivamente não vai parar. Quando nós fazemos a AGEAS, é a marca AGEAS, mas Médis está mais focada na saúde, e eu acho que o cancro é extremamente importante. É uma doença que ganha em porcentes cada ano, então nós temos que apoiar a pesquisa para prevenção, e também para fazer uma consciência de todas as mulheres em Portugal, que eles deveriam fazer as detecções de cáncer ou de cáncer. A Fundação AGEAS mobiliza voluntários para todas as ações de solidariedade social do Grupo AGEAS Portugal. Portanto, é natural que estejam, numa casa como esta, a mobilizar os voluntários que têm para virem à corrida. Portanto, são cerca de 160 que estão aqui hoje, e a solidariedade social é connosco. É uma causa que eu já defendo, eu perdi um bocadinho a noção do tempo, disseram-me que há 11 anos, pensei que fosse um bocadinho menos, mas o tempo passa tão rápido, e é uma causa que eu tenho defendido com sorriso, porque é dessa forma que as pessoas aqui estão, e transmitiram-me esse espírito positivo, e claro que é sempre a melhor maneira, para quem consegue, de ultrapassar problemas como estes, é sempre mais fácil se houver um espírito para cima, e portanto é dessa maneira que as pessoas aqui estão, e é muito bom ajudar quando a atitude é essa. É um prazer para nós, de facto, vermos isto cheio, tão animado, e tão cor-de-rosa, como podem ver, que é a cor hoje das nossas camisolas. Para o ano, cá estaremos outra vez, como sempre. Descrição e Legendas Pedro Negri Amém.